Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro E fizesse para chover nos primeiros erros Meu corpo viraria sol, minha mente viraria Ah, mas só chove, chove Ah, chove, chove O mundo vai acabar E ela só quer dançar O mundo vai acabar E ela só quer dançar, dançar, dançar Pneu de caos cantam E as ameaças de ataque nuclear Bomba de neutro não foi Deus quem fez Alguém, alguém, um dia vai se brinhar Vocês são febres, pensam que são reis Não quero ser como vocês Eu não preciso mais Eu já sei o que eu tenho que saber E agora tanto faz Você tirou de gasolina e ódio de céu Toda a plataforma, toda a plataforma Toda a plataforma Você não tem a dor de ti Pshhhh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh